Eu disse agora há pouquinho, um vídeo ou dois para trás, que um termo pelo qual a teoria de Frege é conhecida contemporaneamente é como a teoria da referência indireta, porque entre o nome e a referência sempre existe um sentido. Agora, outro termo pelo qual a teoria de Frege é conhecida, pelo menos nesse contexto, na discussão de nomes próprios, na teoria da semântica, é o termo descritivismo. Por quê? Descritivismo, está certo? Bom, como eu disse, Frege nunca é muito explícito sobre o que é o sentido do nome próprio. Ele fala de forma de apresentação, etc., mas isso é mais metafórico do que qualquer coisa, não é uma teoria substancial. Mas, tem alguns exemplos que Frege dá, principalmente aqui no sentido da referência, se você tiver o texto aí, olha a primeira nota de pé de página, que ocorre na página 63. A primeira nota de pé de página, ele está usando o exemplo do nome Aristóteles. E está dizendo, olha, o nome Aristóteles pode ter, para um, o sentido de o discípulo de Platão e mestre de Alexandre Magno. Ele está dando o exemplo de dois sentidos diferentes, dois sentidos diferentes que alguém pode associar ao nome Aristóteles. O discípulo de Platão, supondo que só teve um discípulo importante, etc., de Platão, e o professor de Alexandre Magno, supondo que só teve um professor de Alexandre Magno, está certo? Mas, o que é isso? O discípulo de Platão e o professor de Alexandre Magno. O que é isso? Isso, do ponto de vista, nós vimos aí atrás, isso são duas descrições definidas. São duas descrições definidas. Começa com o artigo definido, o esquemão geral de uma descrição definida é artigo definido, seguido de uma expressão que indica uma propriedade ou um conjunto de propriedades. Então, o exemplo que ele está dando do sentido do nome Aristóteles, ou de dois sentidos possíveis para o nome Aristóteles, são sentidos descritivos, ou são sentidos de descrições definidas. Está certo? Isso levou a maioria das pessoas que lêem Frege e os teóricos contemporâneos a dizer que, para Frege, então, o sentido de nomes, de qualquer nome, é o sentido de uma descrição definida. Então, essa forma de apresentação, isso que ele diz que é uma forma de apresentação da referência, um modo de apresentação da referência, uma perspectiva para a referência, na verdade, de acordo com essa interpretação, é uma espécie de descrição da referência que o falante tem na cabeça. Quer dizer, quando eu escuto um nome, se eu entender o sentido do nome, eu estou entendendo um conteúdo descritivo da referência, é isso que eu entendo. Aí eu vou no mundo buscar qual é o objeto que corresponde àquele conteúdo descritivo. Então, se eu entendo o maior discípulo de Platão, ou o discípulo mais importante de Platão, se é isso que eu entendo através do nome Aristóteles, aí, então, eu vou no mundo fazer uma pesquisa para saber qual foi o discípulo mais importante de Platão para descobrir, então, qual é a referência. Frege nunca diz isso explicitamente, ele nunca diz que o sentido de um nome próprio é o sentido de uma descrição, ou o sentido de um nome próprio é um conteúdo descritivo, ele nunca diz isso explicitamente, mas os exemplos que ele usou sugerem isso fortemente. É assim que a maioria das pessoas entendeu Frege. É assim que, por exemplo, Kripke e os teóricos contemporâneos entenderam Frege. Por isso, a teoria de Frege sobre o sentido e referência, não apenas a chamada de teoria da referência indireta, por causa do sentido, o sentido é sempre o intermediário entre nome e referência, mas também uma teoria chamada descritivista da referência. Descritivista porque entre o nome e a referência existe um conteúdo descritivo e é isso que o falante entende por um nome. É isso que eu... é isso o sentido de um nome. O sentido de um nome é sempre um sentido ou um conteúdo descritivo. É uma espécie de descrição que você entende por um nome. É assim que a maioria dos teóricos entendeu Frege, embora ele nunca tenha dito isso explicitamente. Então, quando você for ler a literatura de Kripke, a literatura contemporânea, você vai ver, atribuído a Frege, essas duas teses. Descritivismo e teoria da referência indireta. Por oposição à teoria do próprio Kripke, para ele, como o nome vai se ligar diretamente à sua referência, não tem descrição nenhuma no meio do caminho. Ou se houver alguma descrição... Esse é Kripke, hein? Se houver alguma descrição que te ajude a ligar o nome ao referente, essa descrição não é essencial. Ela é um mero auxiliar. Assim como a bula de remédio. Você não engole a bula junto com o remédio. A bula é o quê? É um mero auxiliar. É simplesmente um instrumento para te ajudar a tirar o máximo efeito farmacológico do remédio. A bula está dizendo, tome e tal, e tal, e tal, e tal. Mas você não engole a bula junto com o remédio para ele fazer efeito. Da mesma maneira, assim vai ser a visão de Kripke, a descrição que pode eventualmente vir associada a um nome é um mero auxiliar para te ajudar a procurar uma certa referência no mundo, mas essa descrição é um recurso descartável. Você joga ela fora. Uma vez que você ligou o nome ao objeto, você joga a descrição fora, assim como a bula do remédio. Isso é um outro detalhe importante a respeito da noção de sentido de nomes em Fregue. É uma noção, vamos adotar esse mainstream da interpretação de Fregue e vamos acompanhar isso, que é uma noção descritiva de sentido. Então, nomes expressam, nomes próprios expressam um sentido, que é um sentido descritivo, é uma espécie de descrição de uma referência que pode existir ou não. Porque tem descrições que são descrições de algo que não existe. Tem descrições que são descrições de coisas que existem. Vamos adotar, então, essa visão, pelo menos provisoriamente. Está certo? Outra coisa importante a respeito da doutrina de sentido de referência de Fregue, só um detalhe, para quem está lendo, e eu espero que todo mundo esteja lendo o ensaio de Fregue, mas vai mais ou menos até a metade do ensaio, aquilo que nos interessa. Porque a segunda metade do ensaio, Fregue está considerando o sentido e a referência de sentenças dentro das chamadas cláusulas subordinadas. Uma sentença subordinada. Novamente, um bom curso de português mataria isso aí. A gente não precisaria estar discutindo isso. Mas sentenças subordinadas são aquelas sentenças que ocorrem dentro de outras sentenças. Então, João acredita que o Palmeiras é o melhor time do mundo. Então, o Palmeiras é o melhor time do mundo, ocorre dentro de uma outra sentença. Então, é uma sentença subordinada. Em geral, elas vêm depois da partícula que. Está certo? Em geral, algumas situações não. Então, ele está discutindo o que é que vira o sentido e a referência de uma sentença quando ela é uma sentença subordinada. Que é uma discussão extremamente interessante. Fregue ali, ele mostra um brilho extraordinário. A capacidade de ver o que está acontecendo, de propor coisas novas, de se adequar a fenômenos linguísticos e fenômenos epistêmicos também. É extremamente interessante. Mas aquilo lá entra num grau de detalhamento e um grau de sofisticação da semântica freguiana que nós não precisamos agora. Se alguém tiver interesse sobre aquela parte, a segunda metade sobre o sentido e a referência, eu terei prazer em discutir com vocês. Mas a gente não precisa agora. Nós precisamos apenas do instrumental básico que está na primeira metade do ensaio vai até mais ou menos a parte que Fregue fala do sentido e referência de sentenças. Isso é uma coisa curiosa que até agora, até uma certa parte, até um certo momento, Fregue discutiu o sentido e referência de nomes. Nomes nessa concepção mais liberal. Na concepção em que descrições definidas são nomes também. E chegou à conclusão que a referência é um objeto no mundo e o sentido é uma forma de apresentação que nós estamos assumindo é uma espécie de descrição da referência. Só que Fregue, ele quer estender isso, esse esquema do sentido da referência, ele quer estender isso para outros tipos de expressão que não são nomes. Então, se você considerar uma sentença, a sentença é composta de nome, tira o nome da sentença, o que sobra, em geral, é um predicado ou uma expressão incompleta. Por exemplo, Pedro ama Maria, tira Pedro. O que sobra é o predicado ama Maria. Então, Fregue acredita que esses predicados, ou a sentença, quando você tira o nome, isso também tem um sentido e uma referência. Para isso, ele não argumenta tanto nesse ensaio, ele argumenta em outros ensaios, mas, de acordo com ele, a referência dessa parte incompleta da sentença, ou do que sobra ou do predicado, a referência de um predicado é um conceito, ou então uma relação, entendida naqueles sentidos. Conceito e relação são universais, mas são coisas que, de alguma forma, são verdadeiras ou falsas de objetos. Então, o conceito, que é a referência de um predicado ou de uma expressão conceitual, a referência é um conceito, a referência dessa expressão conceitual se liga com a referência de um nome para produzir, para dar algo que é verdadeiro ou falso. Então, Pedro se refere à pessoa Pedro, ama Maria se refere ao conceito de amar Maria, e o conceito de amar Maria é verdadeiro ou falso de Pedro. Se Pedro, de fato, ama Maria, então é verdadeiro. O conceito de amar Maria é verdadeiro de Pedro. Se Pedro não ama Maria, o conceito de amar Maria é falso de Pedro. Então, um predicado também tem uma referência e tem, expressa, um sentido também. Qual é o sentido? Seria uma forma de apresentação do predicado. É aquilo que o falante entende quando ele entende um predicado. ele pode entender o predicado sem saber qual é exatamente a referência, sem saber qual é exatamente o conceito, porque para saber qual é o conceito ele teria que saber de todos os indivíduos existentes, está certo? Se o conceito é verdadeiro ou falso daqueles indivíduos. Isso a gente nem sempre sabe. Não dá para saber de todo mundo, todas as pessoas do mundo, é difícil, se ela ama ou não Maria. a gente entende o predicado amar Maria, a gente entende, portanto a gente entende o sentido associado a esse predicado, mas o conceito propriamente pode ser mais difícil de compreender, porque compreender o conceito exige saber de cada indivíduo se o conceito se aplica ou não àquele indivíduo. Está certo? Então, Freire estende para predicados e uma coisa muito curiosa é que ele também estende a noção de sentido e referência para sentenças completas. Então, para Freire, uma sentença completa também tem um sentido, que é uma combinação dos sentidos das partes da sentença. Esse sentido completo da sentença é o que ele chama de pensamento ou proposição. E a referência da sentença, aí é uma coisa mais curiosa ainda, para Freire, que acha que a sentença tem uma referência, da mesma forma que o nome tem uma referência, a sentença também tem uma referência, só que ocorre um... E aí é muito curioso, quer dizer, intuitivamente, a primeira coisa que vem à sua mente de se a sentença tem que ter uma referência, a primeira coisa que vem à sua mente é que essa referência seja um fato do mundo, seja uma combinação de objetos, de propriedades, etc. Mas, para Freire, não é um fato do mundo. A referência de uma sentença vai ser o valor de verdade que essa sentença tem. Ou seja, valor de verdade, para Freire, existem dois valores de verdade, existe o verdadeiro e existe o falso. Está certo? Então, uma sentença verdadeira, ela expressa um sentido que é o pensamento e ela se refere ao valor verdadeiro. E uma sentença falsa, ela expressa um pensamento e se refere ao valor de verdade falso. É muito polêmica essa visão, muito polêmica, mas Freire tem um argumento muito bacaninha lá no meio sobre o sentido da referência para tentar te convencer disso. Com os vídeos para adiante, eu volto a esse argumento de Freire. Vamos pegar dois exemplos. 2 mais 2 igual a 4 é verdadeiro. Ela expressa um pensamento, qual é o pensamento? Isso que você entendeu, 2 mais 2 igual a 4. E ela se refere ao verdadeiro. e a neve é branca expressa um outro pensamento, tem um outro sentido, o sentido que você entendeu, a neve é branca e tem a mesma referência, se refere ao verdadeiro. 2 mais 2 igual a 7 expressa um pensamento que você entendeu e se refere ao falso. E a neve é cor de rosa expressa um outro pensamento que você entendeu e também se refere ao falso. Então, a neve é branca e 2 mais 2 igual a 4 se referem ao mesmo objeto com diferentes sentidos. Então, isso é parecido com a estrela da manhã e a estrela da tarde. Mesma referência com diferentes sentidos. Essa é a parte mais polêmica da semântica de Freire e em algum vídeo aí para frente eu vou falar com vocês a respeito do argumento que Freire tem para essa tese sobre as sentenças. Então, nós vimos até agora os fundamentos da semântica de Freire a ideia de que vamos dizer o plano ontológico básico do mundo está dividido em três níveis está certo? Pelo menos três níveis que são relevantes para a semântica. Um nível que é o nível das expressões linguísticas são as expressões da linguagem. Expressões linguísticas eu digo a linguagem mas estamos falando de qualquer linguagem português, alemão e inclusive uma linguagem artificial da lógica que era aquela que Freire estava tentando construir no primeiro período da sua carreira como eu mencionei anteriormente a linguagem da Begriff Schrift mas qualquer linguagem qualquer que seja a linguagem então é composta de símbolos com uma certa sintaxe ou seja regras que regem a possibilidade de composição entre esses símbolos normalmente o que nós consideramos é que os símbolos podem ser articulados com vistas à formação de sentenças que afinal de contas é aquilo que mais nos interessa porque é uma sentença que é verdadeira ou falsa expressa pensamento etc. Bom, primeiro nível nível da linguagem então um segundo nível que é o nível das coisas das quais a linguagem fala que seria o nível dos objetos o nível da referência tá que seria não apenas objetos mas nós falamos muito brevemente aí pra trás que além de objetos os predicados expressões predicativas se referem também aquilo que Freire chama de conceitos tá certo só um detalhe um detalhe terminológico pra vocês é que conceito pra Freire não significa a mesma coisa que conceito pra filosofia clássica e possivelmente nem aquilo que a noção intuitiva de conceito noção intuitiva de conceito é aquilo que nós entendemos quando você entende uma noção você captou o conceito daquela noção e etc. Freire tem o que se chama de uma concepção funcional de conceitos funcional o nome é bonito mas a ideia é simples basta você pensar no que era uma função no sentido matemático do termo quando você aprendeu matemática você aprendeu que uma função é uma entidade ou algo ou algo que associa valores associa objetos no caso você aprendeu função no âmbito da matemática então uma função associava números da coordenada x a coordenada x ela estava digamos assim listando números que nós vamos chamar dos argumentos da função e associando a cada número um número da coordenada y tá certo e a curva a curva que a função cada função determina uma curva como você aprendeu a curva é uma representação dos valores y associado a cada valor x quer dizer a curva representa como aquela função associa aos valores de x os valores de y tá então na escola você traçava a curva tinha uma parábola a parábola é uma representação de uma função que tem de segundo grau x ao quadrado e etc uma reta é uma representação de uma função de primeiro grau você deve estar lembrado disso tá mas o que você tem ali na curva é uma representação de uma entidade ou de uma regra a essência daquilo lá é isso esquece os números agora pensa na essência daquela daquele bicho daquele monstro chamado função a essência daquele monstro daquele bicho é uma regra que associa a objetos de um certo tipo no caso eram números objetos de um outro tipo naquele caso da matemática eram números associados a números também é uma regra que associa números a números tá as funções matemáticas mas você pode pensar em função de uma maneira muito mais geral muito mais liberal usando essa mesma essência tá você pode pensar numa regra que associa pessoas pessoas a um número por exemplo tá então pega Marco Rufino associa um certo número pega Marcelo Nobel associa um certo outro número pega outra pessoa associa um outro número por exemplo o computador da Receita Federal ele tem pessoas ele tem uma regrinha lá que tem pessoas de um lado e números do outro lado que são o CPF de cada pessoa o computador tá operando com uma grande função tá que é a função que tá pegando cada pessoa e associando um CPF tá certo poderia pegar a função inversa daquela tá a função inversa a função que pega números que são CPFs então coloca os CPFs na coordenada X e leva a pessoas na coordenada Y ou então pega números na coordenada X que são CPFs e leva a números na coordenada Y que é cada CPF associado ao número que ele tá devendo é o montante de imposto de renda que ele tem que pagar tá certo você pode pensar também numa função que pega como objetos como nós vamos chamar esses objetos que são os pegados pela função tá metaforicamente falando os objetos nós vamos chamar de o Frege chamou de argumento da função o argumento da função é um objeto que está na posição na coordenada X objeto pegado e o valor da função é o objeto ao qual a função leva aquele primeiro objeto então na matemática tanto argumentos como valores eram números tá se você tinha uma curva o que você tinha era o conjunto dos números reais aqui e o conjunto dos números reais aqui mas precisa ser isso? não pega a essência dessa atividade ou desse princípio dessa ideia de função e leva pra qualquer coisa você pode colocar pessoas aqui e aqui a idade tá certo então você vai ter cada pessoa sendo associada a uma certa idade você pode pegar pessoas aqui e aqui o grau de riqueza digamos a renda bruta anual tá certo? então cada pessoa é associada a sua renda bruta anual uma função também é outra função não é igual a primeira é uma outra a identidade da função ela é composta da identidade da função é dada primeiro pelo tipo de argumento segundo pelo tipo de valor e terceiro pela forma como ela associa argumentos a valores tá certo? você pode ter uma função também que tenha pessoas como argumentos e pessoas como valor por exemplo a função que pega cada pessoa e associa o seu pai a ela como todo mundo tem um pai tá certo? todos os objetos que estão que são tomados como argumentos vão ter algum valor ou você pode ter uma função que pega cada pessoa e associa a ela uma outra pessoa que ela ama tá certo? a pessoa que ela mais ama vamos dizer assim tá? mas então cada pessoa vai estar associada a pessoa que ela mais ama ah professor mas tem alguém que não ama ninguém tá bom então isso vai ser uma função com buracos né? nós vamos chamar o que os os lógicos chamam de uma função parcial porque ela não consegue associar um valor a todos os argumentos né? uma função total é aquela que consegue associar valor a todos os argumentos tá? uma função parcial é aquela que consegue associar valor a apenas alguns argumentos mas tem alguns que ela deixa um buraco né? então por exemplo para uma pessoa que não ama ninguém absolutamente ninguém completamente egoísta etc então pra esse valor pra esse objeto aqui a função não associa a ninguém é como se no gráfico da função numérica pensado na matemática tivesse uma porção ali tivesse um um xizinho pro qual não tem nenhum y associado então tem um buraco ali ou nas classes de matemática a professora dizia isso aqui isso aqui é indeterminado né? então um sobre x quando x é zero por exemplo ela dizia que era indeterminado né? então nós vamos dizer que para este argumento a função não associa nenhum valor a função f de x é igual a um sobre x não associa nenhum valor mas então o Frege tem essa concepção muito geral muito liberal de funções função é qualquer regra função é qualquer regra que associa argumentos a valores sendo que os argumentos podem ser qualquer tipo de objeto qualquer tipo de objeto pode ser números pode ser pessoas pode ser cidades podem ser times de futebol pode ser posições espaços temporais e valores também podem ser qualquer tipo de objeto tá? então e qualquer regra que associe então qualquer qualquer regra que associe objetos a objetos de qualquer tipo é uma função do ponto de vista lógico tá? do ponto de vista lógico essa generalização da noção de função deu uma maleabilidade uma possibilidade muito interessante para o sistema de Frege do ponto de vista lógico porque ele pode representar conceitos como função que função? o conceito é uma função que associa o que o conceito faz do ponto de vista ontológico o conceito é um universal e o universal ele se aplica ou deixa de se aplicar a objetos tá? então o universal transparente se aplica a esse objeto aqui o universal feito de ouro não se aplica a esse objeto aqui tá certo? o universal parcialmente verde se aplica a esse objeto aqui o universal parcialmente vermelho não se aplica a esse objeto aqui tá? então universais se aplicam ou deixam de se aplicar a objetos então o Frege tem o seguinte modelo de conceitos conceitos são funções que associam a cada objeto tá? um dos dois valores de verdade o verdadeiro ou o falso então o conceito ser humano por exemplo é nada mais é do que uma função que associa a esse objeto aqui que vos fala o valor verdadeiro tá? a esse objeto aqui o valor falso a esse objeto o valor falso ao reitor da Unicamp que associa o verdadeiro e assim por diante tá? é diferente do conceito de brasileiro tá? o conceito de brasileiro associa a esse objeto aqui o valor verdadeiro ao reitor da Unicamp também o verdadeiro mas ao Maradona associa o valor falso tá? a isso aqui bom se foi feito no Brasil associa o verdadeiro e assim por diante tá? então conceitos na perspectiva de Frege de acordo com a ontologia de Frege são funções que associam valores de verdade a objetos se você pensar um pouco você vai entender como isso é engenhoso tá certo? a noção de conceito como sendo uma função que associa o verdadeiro ou o falso a todo objeto então voltando nós temos três planos o plano das expressões linguísticas o plano da referência então o plano da referência no plano da referência nós temos objetos onde objeto é qualquer coisa pode ser espaço temporal pode ser número pode ser pessoas pode ser posições abstratas no espaço e no tempo também nós temos conceitos que não são objetos mas são normas são regras e associar objetos a objetos conceitos e nós temos também a composição de conceitos com objetos o que que dá a composição de um conceito com objeto dá um valor de verdade então o plano da referência contém objetos contém conceitos e contém valores de verdade que no fundo no fundo são objetos de um tipo especial tá objetos de um tipo especial a negação por exemplo o operador lógico de negação ele é um conceito que pega objetos lógicos verdadeiro ou falso e transforma em que? e transforma em objetos lógicos pega o verdadeiro leva no falso pega o falso leva no verdadeiro tá só pra completar os três níveis aqui tá nível da linguagem nível da referência e o nível intermediário o terceiro plano ontológico tá certo? que é o plano do sentido que são aquelas entidades que fazem a intermediação entre a expressão linguística e a referência então entre o nome Pelé e a pessoa Pelé que habita aqui no plano de baixo a pessoa Pelé existem vários sentidos né o nome Pelé tá ligado a um deles tá mas tem vários sentidos aqui para a pessoa Pelé tá entre o conceito ser craque de futebol a expressão é craque de futebol ou o predicado é craque de futebol e o conceito de craque ser craque de futebol que é uma expressão que leva aos objetos valores de verdade o conceito correspondendo a craque de futebol existe o sentido que é uma forma de apresentação desse conceito craque de futebol então aquela concepção clássica de conceitos né como sendo entidades cognitivas que nós entendemos etc etc pra Frege é diferente Frege conceito é uma função no sentido matemático e aquela entidade clássica então é o sentido de uma expressão conceitual tá então é craque de futebol tá ou o maior craque de todos os tempos isso tem um modo de apresentação o que eu entendo é um modo de apresentação de um conceito que é uma função matemática que só dá o verdadeiro pro PLA pra todos os restantes todos os outros indivíduos ela dá o falso então esses três planos que nós falamos no vídeo anterior linguagem sentido e plano da referência nesses três planos as entidades que estão nesses planos se combinam pra formar entidades compostas tá certo então no plano da linguagem você tem expressões de tipos diferentes por exemplo nome predicado nome predicado unário nome predicado binário e assim por diante e também tem coisas tem outras coisas ali que a gente não precisa agora entrar nisso mas você vai ver num curso de lógica por exemplo quantificadores quantificadores são expressões que não são nem nomes nem predicados mas eles servem pra colar não eu vou falar um pouquinho sobre isso agora quantificadores são expressões muito interessantes aliás é a novidade da linguagem formal de freg com relação às linguagens formais ou informais da lógica antes de freg é a possibilidade de ter quantificadores então não apenas a gente consegue escrever Sócrates é mortal tá certo compondo o nome próprio Sócrates com o predicado é mortal ou então Pedro ama Maria compondo o nome Pedro com o predicado x ama y e o nome Maria não apenas a gente consegue escrever isso na lógica de freg mas também conseguimos escrever a seguinte coisa existe alguém que é mortal ou alguém é mortal existe um x tal que x é mortal e também conseguimos escrever o seguinte todo mundo é mortal para todo x x é mortal ou todo ser humano é mortal para todo x se x é um ser humano então x é mortal essa é a primeira vez na história da lógica e na história dos pensadores ou matemáticos próximos de freg em que expressões desse tipo foram introduzidas estamos falando aqui do plano da linguagem tá então e também com variáveis variáveis também são expressões muito úteis na linguagem são expressões que não designam nenhum objeto em particular mas elas são usadas para falar de maneira geral dos objetos então para todo x x é mortal existe x tal que x é mortal quem é o x? quem é o x? não é ninguém em particular mas ao mesmo tempo é todo mundo o x é usado para descrever o campo total dos indivíduos os quais nós estamos falando estamos falando de seres humanos tá o x é usado para falar da totalidade dos seres humanos estamos falando de números o x é usado para falar de números essa solução tem uma equação existe x tal que blá 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 de que nós estamos falando tem uma solução como é o caso da matemática nós estamos falando que tem um número que dá um certo resultado que a gente quer na equação então na linguagem de Frege na linguagem formal e também na linguagem natural na linguagem natural o quantificador não é só coisa de lógico o quantificador está presente o tempo todo na linguagem natural se você começar a pensar qual é a função de alguém algum todo mundo todo ninguém a maioria de a maioria das pessoas gosta de Frege a maioria de o que é a maioria de o que está fazendo aí a maioria de são quantificadores aquilo que nós chamamos de quantificadores na linguagem natural então a linguagem tem uma riqueza muito grande de expressões mas o que nós fazemos com essas expressões é combiná-las combiná-las segundo certas regras segundo regras que permitem essas combinações permitem não no sentido eu tenho poder eu deixo vocês fazerem isso é que são aquelas regras que nos produzem que nos produzem expressões que tem sentido tá se eu combinar simplesmente um predicado com outro eu vou produzir uma expressão que não tem sentido tá por exemplo ir à feira ama voltar do cinema não tem sentido tá ou João Pedro Maria simplesmente João Pedro Maria sem nenhum verbo não tem nada implícito aí se eu escrever simplesmente João Pedro Maria você vai olhar pra mim e dizer você tá falando coisa sem sentido tá porque são expressões que não seguem regras então existe uma composicionalidade e existem regras de composicionalidade no nível das expressões essas regras de composicionalidade se você tá estudando um sistema formal é aquilo são as regras explícitas que te permitem construir fórmulas complexas na linguagem a partir de expressões simples né a partir de expressões simples então a partir de variável quantificador os nomes básicos do sistema predicados básicos do sistema são as regras que te permitem construir expressões mais e mais complexas no sistema simbólico símbolo combinando com símbolo tá símbolo combinando com símbolo aquilo que te permite reconhecer o que é uma sentença ou o que não é uma sentença essas regras no caso da linguagem natural é o que você estuda quando você estuda a sintaxe a sintaxe então a sintaxe do português é o estudo dos tipos de expressão do português olha existe substantivo existe adjetivo existem adverbos existe verbo e as normas de combinação dessas expressões então tipicamente uma norma de combinação é que você tem um substantivo combinado com um verbo ou um substantivo combinado com um predicado que por sua vez é uma combinação de um verbo mais um outro substantivo Pedro ama Maria então Pedro de um lado predicado ama Maria do outro sendo que o predicado é uma combinação de um verbo com um substantivo isso é o que se chama de quer dizer eu estou fazendo aqui uma descrição da sintaxe do português poderia estar fazendo uma descrição da sintaxe do alemão eu estou estudando as regras de composição de símbolos do alemão poderia estar fazendo uma descrição da sintaxe do grego se você faz filosofia você vai ter que estudar grego ou latim então você vai estudar a sintaxe do grego a sintaxe do latim depois que você estuda várias sintaxes de várias línguas você começa a perceber que todas elas têm algumas coisas em comum que é uma espécie de super sintaxe das linguagens humanas era isso que alguns linguistas como Chomsky por exemplo se preocupam em entender a super sintaxe ou a sintaxe a estrutura fundamental de qualquer linguagem que nós seres humanos consigamos conhecer o que o Frege tentava fazer na linguagem formal na representação formal da lógica é algo parecido com o que o Chomsky faz para as linguagens naturais parecido porque a linguagem formal não é algo que nós falamos algo que nós falemos algo que a gente use para a comunicação exceto em contextos especiais contextos formais mas o Chomsky tenta detectar nas várias linguagens humanas uma super estrutura linguística uma super estrutura sintática isso no nível da linguagem nesse plano ontológico aqui na falta de outro meio na falta de um quadro é a posição mais alta da minha mão que é o plano da linguagem no plano aqui embaixo o plano mais baixo que é o plano da referência nós temos também combinações mas agora não de sinais sim combinações de referências então um objeto combinado com um conceito nos dá o que? um valor de verdade então o objeto Maradona combinado com o conceito craque de futebol nos dá o verdadeiro Maradona combinado com o conceito brasileiro nos dá o falso Maradona combinado com o conceito de ser presidente da república dá o falso Trump combinado com o conceito de presidente da república dá o verdadeiro e assim por diante nós podemos pegar conceitos binários que são relações X está ao norte de Y é um conceito binário é uma relação e combinar com objetos então Londres e e o Cairo tá então Londres está ao norte do Cairo isso nos dá o verdadeiro agora São Paulo e Paris São Paulo está ao norte de Paris pegar São Paulo e Paris nessa ordem tá certo e colocar o conceito aqui conceito binário para o conceito binário a ordem é importante se eu colocar São Paulo primeiro e Paris primeiro me dá o falso seria como São Paulo estar ao norte de Paris é falso se pegar na ordem inversa Paris São Paulo então Paris está ao norte de São Paulo nos dá o verdadeiro então os objetos e conceitos se combinam aqui inclusive você tem os conceitos se combinando com valores de verdade tá então eu disse para vocês que o conceito correspondendo a negação isso é um outro insight de Frege é que as ideias lógicas clássicas de implicação negação conjunção e disjunção elas podem ser vistas também como funções função no sentido matemático só que são funções que pegam valores de verdade como argumentos e nos levam a valores de verdade como como valores tá certo então por exemplo a negação é uma função que pega o verdadeiro e leva no falso pega o falso e leva no verdadeiro uma representação dessa função é o que se você já fez o curso de lógica é o que se chama de uma tabela de verdade se você não fez o curso de lógica você vai ver isso um dia a tabela de verdade as tabelas de verdade dos conectivos lógicos são representações visuais dessas funções que são funções lógicas que pegam valores de verdade ou pares de valores de verdade e nos levam a valores de verdade então a conjunção por exemplo o E a partícula E ela pega pares de valores de verdade pega o verdadeiro e o verdadeiro e leva a que? ao verdadeiro verdadeiro e verdadeiro nos dá o verdadeiro agora pega o verdadeiro e o falso nos leva ao falso é como se eu estivesse afirmando a conjunção de uma coisa verdadeira e de uma coisa falsa agora pega o falso e o verdadeiro e nos leva ao falso também pega o falso e o falso nos leva no falso também também a gente pode representar usando uma tabela de verdade isso se chama em lógica a conjunção que corresponde a partícula E tá certo? e a partícula O que é a disjunção nos pega pega o verdadeiro e o verdadeiro leva no verdadeiro pega o verdadeiro e o falso leva no verdadeiro pega o falso e o verdadeiro leva no verdadeiro pega o falso e o falso leva no falso isso corresponde à partícula O para o O basta que um dos dois seja verdadeiro mas você pode ver isso como sendo uma composição de um conceito binário ou uma relação binária e valores de verdade então existe uma composicionalidade aqui no plano da referência composicionalidade no plano das expressões composicionalidade no plano da referência e composicionalidade no plano do sentido também que é o plano linguístico que está aqui acima da minha cabeça o plano da referência está aqui abaixo do meu peito e o plano do sentido está aqui na altura do meu nariz tá certo? você tem uma composicionalidade também no plano dos sentidos que é a combinação de sentidos com sentidos para formar um sentido complexo tá? então o sentido do nome Pedro se combina com o sentido do predicado X ama Y e também se combina com o sentido de Maria para nos dar o pensamento ou sentido complexo de que Pedro ama Maria tá? o sentido do numeral dois se combina com o sentido da operação de soma e se combina com o sentido da identidade na matemática tudo isso forma um sentido complexo que é o sentido ou pensamento de que dois mais dois é igual a quatro então dois mais dois é igual a quatro pensa em dois mais dois mais dois é igual a quatro você tem uma expressão aqui em cima composta pelo algarismo dois o símbolo mais e o símbolo de identidade é a expressão aqui em cima a expressão expressão da linguagem tá? existe um plano da referência aqui embaixo você tem o número dois que é um objeto você tem uma função aplicada ao número dois que é a função de soma tá? ou função de soma consigo mesmo tá certo? que nos dá um número também você tem o conceito correspondendo à identidade tá? e você tem o quatro correndo do outro lado e a composição toda nos dá uma referência que é quem? o verdadeiro dois mais dois igual a quatro é o verdadeiro e aqui no meio do caminho no plano do sentido você tem uma composição do sentido do nome dois uma composição do sentido do símbolo da identidade da soma da maisinho você tem composto com o símbolo o sentido do símbolo da identidade pra compor o pensamento que dois mais dois igual a quatro veja que interessante a neve é branca aqui em cima essa expressão expressa um pensamento que tá aqui nesse meio termo e tem como referência o verdadeiro que tá aqui dois mais dois igual a quatro tem símbolos diferentes expressa outro pensamento o pensamento que dois mais dois igual a quatro e tem como referência o que? exatamente o mesmo objeto que é o verdadeiro tá? semântica de Freire que dois menos Obrigado.